Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir hoje é do canal Cronosfera, o protagonista que se tornou o que mais odiava. Bom galera, eu nunca reagi a nada desse canal, me parece que é algo diferente, me pediram pra reagir, disseram que é muito bom e deveria assistir. Bom, me parece que é uma coisa como algum personagem de anime, pelo que falam na descrição, e provavelmente foi por isso que pediram pra me assistir. Eu acho que eu já assisti algum vídeo desse cara, não me lembro exatamente do que é, mas ele como tá na descrição, ele deve falar sobre o personagem, alguma coisa. Bom, vamos ver se é bom o mesmo vídeo, de qual personagem se trata, e é isso aí então galera, sem mais enrolação, então bora pro vídeo, play. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje pra gente falar sobre o personagem que se tornou o que mais odiava, né? Quem será? Já venho falando sobre esse vídeo há algum tempo. Não, ele finalmente chegou. Ele queria ser o Kaga, só não sabia como que era. Ele se tornou como solução. Tá viajando. E enfim, a gente vai falar sobre o Okazaki Tomoya, o protagonista de Klanath. Então, se você não assistiu esse anime ainda, não assista esse vídeo. É por isso que eu venho falando pra vocês, que eu assisti há muito tempo atrás, porque eu queria fazer esse vídeo. E todos, se pudessem assistir. Tá, nada, deixa. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Eu não tô muito bom assim pra história. Não veja mesmo. E uma das grandes questões abordadas no anime inteiro, família, com certo foco na questão da paternidade. É, de certa forma, um dos temas ou subtemas da obra. Então a gente vai analisar aqui a trajetória do protagonista e como isso vai se desenvolvendo ao redor da história dele. Vamos ver. O anime começa na etapa do colégio. Tomoya era considerado um grande e relaxado delinquente por não ter tanto interesse assim nas aulas e sempre corresponder às conclusões que chegavam e ele acabava se envolvendo. E isso acontece principalmente por conta da relação que o personagem tem com tudo. A amargura e melancolia geradas por uma cidade cheia de memórias que ele quer esquecer, uma casa que ele nem quer estar, a rotina amassante e sufocante, cheia de coisas que nem fazem tanto sentido assim. E no decorrer do primeiro episódio, a gente já descobre mais sobre a relação do personagem com a família e tudo o que aconteceu no passado. Quando Tomoya era pequeno, acabou perdendo sua mãe num acidente. E então continuou sendo criado apenas pelo pai, o Naoyuki, que passou a beber cada vez mais, perder dinheiro em jogo e causar vários e vários problemas pro filho. Além de aparentemente sequer se preocupar com o menino, em um caso do passado, eles tiveram uma briga e acabou tendo um acidente com o Tomoya e agora ele perdeu parte da movimentação do braço. Ele não consegue levantar acima da altura do ombro. E tudo isso marcou muito o Tomoya, que acabou se tornando muito reativo a esse relacionamento dos dois, sempre respondendo mal qualquer tentativa de interação do pai. E olha que depois que você reassiste, você percebe que foram muitas e muitas e muitas tentativas frustradas. Essa relação terrível fica ainda mais evidente por conta de algumas histórias que são contadas no meio da jornada, todas, de alguma forma, relacionadas à paternidade. Os pais que morreram e ao invés de salvar um documento científico importante que ia contar a verdade sobre a existência de mundos paralelos, acabaram optando por salvar um urso de pelúcia, um presente pra sua filha. Ou até mesmo a relação super saudável com o pai da Naxa, que é um cara 100% presente em casa, brincalhão, engraçado, participativo e acaba tornando aquele ambiente totalmente acolhedor. Um homem que no passado, por conta do nascimento da sua filha, acabou deixando todos os seus sonhos de se tornar um ator pra trás, pra poder cuidar da saúde da filha. E que, por conta da relação que ele estabelece com Tomoya, acaba sendo, de certa forma, uma figura paterna que ele não teve. E no decorrer do anime, Tomoya vai se afastando cada vez mais da sua própria casa, se distanciando ainda mais de seu pai, a ponto de se mudar pra casa da Naxa. Mas, o tempo passa, eles crescem e se tornam adultos. O Tomoya agora tem um emprego fixo numa companhia de eletricidade e acaba alugando um apartamento pra morar sozinho. E ainda não fala com o pai. Ele ia ser transferido pra uma outra empresa e recebeu uma promoção no cargo, tava conseguindo estabelecer uma carreira. Mas, dá tudo errado, porque o pai dele acabou sendo preso e complicou pro nome dele. Afinal de contas, é uma cidade pequena e esse tipo de coisa é bem complicado. Tomoya fica completamente arrasado. Pensa em se mudar de cidade, abandonar todo o passado, todas as coisas que poderiam relacionar ele ao nome do pai, mas, acaba sendo impedido pela Naxa. E depois disso, o relacionamento dos dois se intensifica ainda mais e eles se casam. A Naxa é uma das grandes forças e razões pro protagonista conseguir seguir em frente, mesmo com esse fantasma do passado sempre voltando pra assombrar de vez em quando. Enfim, ela engravida, mas como tem uma saúde muito frágil, é uma gravidez de altíssimo risco. E até que... o inevitável acontece. Numa cena belíssima e intensa, após dar à luz a pequena Ushu, a Naxa... não resiste? Mentira. E morre. E é nesse instante, por causa disso, que o mundo do Tomoya quebra mais uma vez. Uma cidade cheia de memórias ruins voltar pra uma casa que ele nem quer estar. Ele tentava esquecer o que tinha acontecido ficando até muito tarde no trabalho, longe de casa. Nas folgas, passava o dia bebendo, fumando, gastando dinheiro apostando em máquinas de joguinhos, buscando em qualquer coisa uma razão maior pra viver, ou apenas tentando amenizar a dor. E agora tem um filho. E ele vai ser pro filho que o pai dele foi pra ele. Então, gradualmente, ele se tornou quem ele mais odiava. Uma vez, foi o adolescente que detestava o pai por conta da relação totalmente desestruturada entre os dois. E agora, ele é o pai. Mas não apenas o pai que tem uma péssima relação com a filha, mas aquele que sequer teve a coragem de criá-la e deixou a menina com os avós maternos desde o nascimento. E bom, já se passaram cinco anos. Mas o Tomoya continua mantendo distância, cortando relações, não querendo nem ouvir falar da Naysa nem da Ushu, porque isso trazia muita dor. E um dia, depois de ser praticamente forçado a ficar junto com a filha, eles passaram alguns dias juntos. E é uma relação totalmente estranha. O Tomoya não sabe como se comportar perto da menina. Ele não sabe que tipo de coisa ele tem que fazer, o que ele tem que falar. ele parece distante e deslocado naquela situação. Então eles foram viajar. E no meio do passeio, o Tomoya acaba encontrando sua avó. Ela queria falar sobre o filho, o Naoyuki. E tudo o que aconteceu muito tempo atrás. O pai do Tomoya já foi jovem no passado, cheio de sonhos e alegria. E isso foi se perdendo pouco a pouco, a partir do dia que ele perdeu uma pessoa muito amada. A morte da mãe do Tomoya abalou totalmente as estruturas da família. E pra poder sustentar o filho, Naoyuki passou a trabalhar muito mais. Tendo menos tempo pro filho, Menos tempo pra si mesmo. Menos tempo pra conseguir viver normalmente. E junto com isso, Sofria com a falta da pessoa que ele amava. E não tinha estruturas pra conseguir tampar esse buraco na criação do Tomoya. Então, pra amenizar a dor do cotidiano, Ele começou a se afogar na bebida. Teve muitos problemas com trabalho, Problema com desemprego. E acabou entrando em desespero. E começou a apostar em jogos de azar. Com a esperança de conseguir algum dinheiro. E dar uma vida digna pro filho. Ah, que droga. Ah, que droga. Isso é incrível, né? E nesse momento, Tomoya notou como as coisas eram. Lembrou das pequenas coisas que seu pai te deu? Brinquedinhos, lanches, O pouco tempo que passavam juntos brincando. E agora, como adulto, Ele entendia que tudo aquilo foi muito difícil. A perda da esposa, Responsabilidades profissionais, Dificuldades financeiras, Criar uma criança. Nesse momento, Ele não era diferente do pai que tanto odiou. Na verdade, Se via como pior. Porque ele sequer teve a responsabilidade De criar a própria filha. Mas, Depois de tanto tempo odiando seu pai, Passando noites e noites fora de casa, Só pra não ter que voltar e ver aquele homem lá dentro. Mudando de casa e ficando meses e meses sem vê-lo. Agora, Ele entendia. Então, Usou isso de inspiração pra tomar as rédeas da própria vida. Passou a criar o Ushio, Desenvolveu uma relação próxima entre os dois, E começou a lidar e tratar das próprias feridas emocionais. Porque, Tinha uma terceira pessoa, Que tava sofrendo com tudo isso, E não tinha nada a ver com a história inteira. E, enfim, Ele finalmente, Visitou o pai. O tirou daquele quarto, Sujo, escuro, Cheio de bebida, Jogada pra lá e pra cá. Esfregou suas costas, E no final, Apenas agradeceu, Apesar de tudo. Porque agora, Ele entendia. Eu não acho que Klanad coloque alguém como culpado ou inocente nessa história. Porque, afinal de contas, Isso não importa. O que importa são como as pessoas ali envolvidas se sentem. Mas aqui, Um sentimento se destaca, Que é a compreensão. O Naoyuki compreendia a rebeldia do Tomoya, Quando ele era adolescente. Porque sabia, Que não era um belíssimo pai. O Tomoya adulto, Compreende a inconstância e responsabilidade, Que o pai teve durante a vida inteira. E ele até mesmo tinha repetido muitas dessas coisas. E isso de forma alguma, Faz com que grosseria, Violência, Abandono, Todas essas coisas negativas, Sejam justificadas. Jamais. Mas eu acho que o importante é como as pessoas, Os personagens, Reagem a essas situações. Tomoya entendeu seus próprios erros, E os erros que antecederam tudo isso. E agora, Ele sabe que não pode deixar essas coisas, Simplesmente refletirem em outras pessoas. E depois de refletir e ver algumas situações, Ele percebeu que, Todo mundo ali é humano. Tanto as pessoas erram, Quanto as pessoas, São passíveis de cometer erros. E muitas vezes cometem esses erros, Sem sequer ter a noção, Do que estão fazendo. Por mais que tenham pisado no seu calcanhar, Você não pode pisar no calcanhar, Da pessoa da frente. Então, Além de aprender a perdoar, A gente tem que aprender, A pedir desculpa também. E no final, É sempre... Nossa galera, Realmente muito bom. Obrigado aí, A quem me indicou, Eu não me lembro exatamente quem foi, Eu vou procurar aí nos comentários, E vou agradecer de novo. E galera, Foi realmente muito bom mesmo, Muito bom, Muito emocionante a história. A trilha sonora, Que esse cara aqui, Do Cronosfera, Colocou ainda, Ainda mais para o final, Agora ali, Para dar aquele clima. E durante todo o vídeo, Foi sensacional, Sensacional, Realmente, Me arrepiou, Me deixou mal, Deixou mal de um jeito bom, Não sei se tem como isso ser assim, Para falar, Mas foi isso que aconteceu. Deu muita vontade de assistir, Eu vou assistir com certeza, Com certeza. Claro, Vai ter gente falando, Ah, mas tu recebeu spoiler, Eu não dou muita bola para isso, Na verdade, Se eu sei que é bom, Eu vou lá assistir, Até porque eu esqueço, Eu caio, Eu entro numa imersão, Quando assisto um anime, E eu acabo esquecendo, Tudo que vai acontecer, E tudo para mim, Vai se tornando novo, Mesmo que eu saiba muita coisa. Vou indicar também, Para minha esposa, Porque eu tenho certeza, Que é o tipo de anime, Que ela vai gostar muito de assistir. Bom galera, É isso aí então, Fico agradecido a quem me indicou, Foi muito bom mesmo, Se tiver mais vídeos desse tipo, Quiserem me mandar, É realmente muito bom. E é isso aí então galera, Para o vídeo, Eu espero que vocês tenham gostado, E até a próxima, Falou.